Olá, você já está assistindo o Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da TVE que vai ao ar diariamente de segunda a sexta-feira. Você sempre entra nesse horário aqui e assiste o programa Consumidor em Pauta. É um programa de perguntas e respostas e hoje nós vamos tratar de direito previdenciário. Todo mundo se aposenta, todo mundo acaba um dia se aposentando, trabalhando e troço. E é melhor que as coisas sejam guardadas desde o começo, para que ninguém chegue no fim da vida lá ou no momento de se aposentar e não tenha a papelada toda certa lá. Está bem? Eu já vou dizer para vocês quem é que vai participar aqui do programa. Lembrando que as perguntas podem ser mandadas para esses endereços que estão aí na tela. Vocês podem mandar para o nosso e-mail ou então para o nosso WhatsApp. Qualquer um desses assuntos, desses endereços, vocês podem usar para fazer as perguntas aqui para o programa. Se você quiser assistir esse programa ao vivo, então você entra no site da TVE e clica lá em TVE ao vivo. Aí você já sai assistindo o programa. Está bem? Eu disse que hoje vou falar no direito previdenciário e tenho aqui, com muito prazer, já há muitos anos, ao meu lado, uma pessoa que eu considero um dos maiores entendedores de previdência no Brasil. Nem estou falando mais no Rio Grande do Sul, estou falando no Brasil. Doutor Luiz Gustavo Ferreira Ramos. Tudo bem, doutor? Tudo bem, Machado. Uma saudação especial aos nossos telespectadores e pedir a vocês que não levem muito em conta o que o apresentador fala, porque somos bastante amigos. Então, esses elogios todos ficam por conta da nossa amizade. Por conta da nossa amizade e por conta do trabalho que o doutor Luiz Gustavo faz. Então, isso sempre é bom. Doutor Luiz Gustavo, vamos lá. Então, esse programa mudou de horário, está agora mais cedo e a gente recebeu uma pergunta aqui, eu até vou colocar os óculos, porque sem óculos eu não enxergo absolutamente nada. Tem a pergunta do Antônio, de um anônimo, aliás, não, do Antônio, sim, de Cachoeirinha. E ele diz o seguinte, oi, Machado, tudo bem? Sou seu fã, adoro o seu programa. Poxa, que bom, Antônio, eu também sou seu fã a partir de agora e de sempre. E, normalmente, esse programa aqui tem esse dom, que é de fazer com que as pessoas se aproximem da gente. A minha esposa completou 61 anos em fevereiro deste ano. Encaminhei, em agosto último, o pedido de aposentadoria dela para o meu INSS e não levou 30 dias e veio a resposta de que foi indeferido. Dizem que faltou tempo de contribuição, mas como pode isso se ela tem 17 anos e 10 meses de contribuição? Não dá para entender e não tem para quem reclamar. Agora tem, vai reclamar aqui para o doutor Luiz Gustavo, que vai encaminhar. Seu Antônio, nós temos algo em comum. Somos os dois fãs desse programa, porque eu também sou muito fã desse programa há muitos anos. Seu Antônio, vamos lá. Aposentadoria por idade da mulher. Primeiro, primeira observação, hoje, no ano de 2022, são necessários que a mulher tenha 61 anos e 6 meses de idade. A idade para a aposentadoria está progredindo. O homem se aposenta aos 65. A mulher precisa hoje ter 61 anos e 6 meses. No ano que vem, em 2023, a idade passa para 62 anos para a mulher e a do homem vai continuar em 65. Isso para a aposentadoria por idade. Além disso, é necessário que tanto a mulher quanto o homem tenha, no mínimo, 15 anos de contribuição. Aí o senhor nos informa que a sua esposa tem 17 anos de contribuição e que o benefício teria sido indeferido por falta de período contributivo. Bom, algum problema está havendo nas contribuições. Pode ter acontecido, por exemplo, que a sua esposa trabalhou como empregada com carteira assinada, mas o empregador não pagou as contribuições e, por isso, o período não foi computado. Mas aí este é um problema do seu empregador com o INSS, não é um problema que caiba a sua esposa resolver. Pode ser que a sua esposa tenha feito contribuições com carnês, por exemplo, e não foi validada essa contribuição. Eu não teria, sem conhecer o processo, como lhe dar a saída correta. Agora, se a sua esposa, na data do pedido, já tinha 61 anos e meio, eu lhe aconselho a procurar um advogado da sua confiança. Com toda a certeza, esse profissional vai identificar qual é o problema. Porque se ela tem 17 anos e 61 anos e meio de idade, impossível que o benefício seja indeferido. Está vendo só, Sr. Antônio? Então, já como a gente é fã aqui, como o senhor é fã do programa, eu sou seu fã a partir de agora, então, por favor, consulte um advogado que o problema de aposentadoria da sua esposa vai ser resolvido. A dona Mara, de Novo Hamburgo, ela pergunta o seguinte. Trabalho em uma empresa há três anos e meio, em meio turno. Tenho carteira assinada e ganho meio salário mínimo. Faltam cinco anos para me aposentar. Quero saber se me aposento com o salário mínimo ou tenho que pagar o resto para completar. É a dona Mara, né? É a dona Mara de Novo Hamburgo. Dona Mara, eu quero primeiro lhe agradecer por essa pergunta. Se eu tiver que terminar o programa respondendo a sua pergunta, tenha a certeza de que nós estamos cumprindo com o nosso papel. E eu vou explicar o porquê. Desde 2019, quando veio a reforma da Previdência, todo trabalhador, eu vou tentar ser o mais simples possível na minha fala para que todos entendam, porque isso é uma questão muito importante. A partir de 2019, todo o trabalhador que recebe uma remuneração inferior ao salário mínimo, terá que complementar essa contribuição até que chegue ao salário mínimo. Por exemplo, se a senhora recebe meio salário mínimo na sua carteira de trabalho, o seu empregador e a senhora fazem uma contribuição sobre esse meio salário mínimo, a senhora obrigatoriamente tem que emitir uma guia todos os meses e pagar a complementação. A senhora tem que contribuir sobre mais meio salário mínimo, porque do contrário, esse período não vai contar para absolutamente nada. E essa modificação veio com a reforma da Previdência. Não são poucas as pessoas que vêm nos procurar, muitas vezes, dizendo que o INSS negou um benefício por incapacidade e a pessoa não tem condições de trabalhar. E quando nós vamos ver, é em função desse problema, que a pessoa está contribuindo sob um valor inferior ao salário mínimo. Desde a data da reforma da Previdência, isto não é mais possível. A senhora precisa urgentemente regularizar a sua situação, para que a senhora volte a estar protegida, porque hoje a senhora está totalmente descoberta, e para que a senhora possa utilizar esse tempo para fins de aposentadoria mais adiante. Por favor, Dona Mara, procure um profissional da sua confiança e providencie imediatamente na regularização dessa situação. E todos os que nos assistem agora, que estejam pagando contribuições previdenciárias, tendo como base um valor inferior ao salário mínimo, precisam urgentemente resolver o problema. Tem a pergunta aqui de uma pessoa anônima, que diz o seguinte, sou aposentado, e isso aqui é mais ou menos uma coisa comum aqui no Brasil. Sou aposentado, mas continuo trabalhando. Terei de fazer uma cirurgia que me obrigará a ficar fora do trabalho por 30 dias. Tenho direito a ficar encostado no INSS? Essa realmente é uma das perguntas que mais nos chega, junto com aquela pergunta que vem mais ou menos assim. Eu me aposentei ganhando dois salários mínimos e hoje estou recebendo um. O que eu posso fazer? Vamos responder as duas. Essa do nosso telespectador, a resposta é negativa. Quem já está aposentado, se continua trabalhando, continua pagando contribuições previdenciárias, porém não tem direito a receber um auxílio-doença quando ficar incapacitado. Por quê? O auxílio-doença não pode ser recebido conjuntamente com a aposentadoria. Então a pessoa continua trabalhando, continua contribuindo, mas essas contribuições não lhe dão direito a praticamente nada. Nada. Durante muito tempo se tentou fazer a desaposentação. Não deu jeito. Então, infelizmente, a resposta para o senhor é negativa. Não tenho o que fazer. A segunda pergunta, essa que nos chega comumente, é me aposentei ganhando dois salários mínimos e hoje ganho um. Este é um problema de reajuste de benefícios. Atualmente, pelo menos até hoje, o benefício previdenciário, ele é indexado ao aumento que é dado ao salário mínimo, por exemplo, que também é indexado a um determinado índice pelo governo. Então, todo ano o governo dá um reajuste ao salário mínimo. Agora, se acabar a desindexação, o que pode acontecer, ou voltará a acontecer, é que quem se aposenta ganhando mais do que o salário mínimo, logo adiante vai acabar caindo para o salário mínimo. Por quê? Porque é só aumentar o salário mínimo mais do que se aumenta os aposentados que ganham um pouco mais que o salário mínimo, que dentro de alguns anos vão se encontrar os valores. Isto é muito importante. Então, quem se aposentou ganhando dois salários mínimos não tem direito à revisão, porque hoje não ganha os mesmos dois. Este é um problema que cabe ao governo decidir quando paga reajustes aos benefícios previdenciários. Doutor Gustavo, nós vamos fazer o seguinte, eu estou me dando conta agora que nós dois estamos de cinza, e normalmente o cinza do doutor Gustavo é um pouquinho mais claro que o meu. Mas estamos os dois de cinza. O senhor tem bom gosto. Não foi combinado. O senhor tem bom gosto. Eu tenho bom gosto. Realmente tenho bom gosto. Lembrando a vocês que eu vou fazer um pequeno intervalo, mas ele é bem rapidinho aqui, o intervalo é só o tempo de a gente tomar um gole d'água. A gente vai e volta. Estamos de volta. O programa é o Consumidor em Pauta e estou conversando hoje sobre direito previdenciário com o doutor Luiz Gustavo Ferreira Ramos, que está dando essas explicações aqui que vocês merecem, mais do que isso, vocês merecem muito tratar bem da sua aposentadoria. Ainda mais que eu descobri hoje que nós estamos aqui num tom sirton, tom mais ou menos, de cinza. Mas vamos lá. Doutor Luiz Gustavo, estamos tratando de direito previdenciário e eu vou lhe fazer uma pergunta aqui, que também deve ser uma pergunta daquelas que muita gente faz. Já tenho 25... O Flávio de Sapucaia do Sul. Já tenho 25 anos de carteira assinada como frentista. E tenho 43 anos de idade. Será que posso pedir a aposentadoria? Pode ou não, doutor Luiz Gustavo? Com tristeza no coração, eu tenho que lhe responder que não. Infelizmente, a reforma da Previdência também atingiu e atingiu de uma maneira, eu digo que feriu de morte, as aposentadorias especiais. Até a reforma da Previdência, bastava que o trabalhador comprovasse que laborou por 25 anos como regra em contato com agentes nocivos e ele tinha direito à aposentadoria especial. Vem a reforma da Previdência... Claro que eu vou explicar muito rapidamente aqui. Vem a reforma da Previdência e diz assim, agora não basta mais 25 anos de atividade especial. Agora é necessário que o segurado demonstre 25 anos de atividade especial, mas também chegue a um somatório de 86 pontos. O que significa dizer que o senhor, para se aposentar com 25 anos de atividade especial, precisaria ter 61 anos de idade. Ou seja, exigir que um trabalhador que labora debaixo de condições insalubres permaneça no mercado de trabalho até os 60 e poucos anos de idade é o mesmo que acabar com a aposentadoria especial. E por isso que eu me refiro que a aposentadoria especial foi ferida de morte com a reforma da Previdência. Tem uma pergunta aqui que é de um anônimo e diz o seguinte, minha esposa completou 61 anos agora em setembro, tem 17 anos de contribuição e esse anônimo quer saber quando é que ela pode se pedir na aposentadoria. Bom, vamos lá, 61 anos em setembro. Como eu disse na primeira resposta, hoje a mulher precisa ter 61 anos e meio. Setembro, outubro, novembro e dezembro. Infelizmente a sua esposa não vai atingir 61 anos e meio nesse ano. Então a sua esposa só vai se aposentar no ano que vem quando atingir 62 anos de idade. Infelizmente a regra passou a ser essa e a sua esposa só vai se aposentar no ano que vem. O que ela poderia fazer é parar de contribuir, porque ela já tem 15 anos de contribuição. Porém, porém, não faça isso antes de consultar o profissional da sua confiança, porque é necessário verificar se, parando de contribuir hoje, até atingir o 62, ela não vai perder a proteção previdenciária. Isso é muito importante. A pergunta agora é a do Ademir, que mora na cidade de Campo Bom. Entrei com pedido de aposentadoria especial há quatro anos e o INSS não aceitou. Entrei na justiça e ganhei na primeira sentença. Só que o INSS recorreu. Até agora não saiu nada, o que acho estranho, pois colegas meus, com o mesmo tempo de contribuição, já conseguiram se aposentar. Um colega meu até perdeu na primeira instância, mas já está aposentado. O que pode estar acontecendo? Sem problema no local onde está... Seria problema no local onde está acontecendo o julgamento do meu caso? Pergunta ao Ademir, doutor. Eu poderia, Ademir, ficar falando sobre esse assunto, demora de processos, aqui um programa inteiro. Mas o que eu acho importante? Primeiro, não há dois processos iguais. O fato de um processo andar mais rápido que o outro, isso não significa absolutamente nada. Depende muito do juiz que vai julgar, do procurador do INSS que está fazendo a defesa, das provas que existem em cada um dos processos e depois, se há recurso ou não há. E mais, depende também da turma em que o recurso é destinado no tribunal. Cada turma tem três desembargadores. Cada desembargador tem uma carga no seu gabinete. Alguns são mais ágeis, outros menos ágeis. Quatro anos de duração, um processo previdenciário, não é nada absurdo. Infelizmente, não que eu não ache, mas dado o cenário que nós vivemos hoje, com o INSS negando benefícios através de análises feitas por robô, o que acontece? Aumenta o número de demandas judiciais. Aumentando o número de demandas judiciais, aumenta a demora, porque os juízes não conseguem dar vazão a todos os processos. Mas eu lhe diria que uma aposentadoria especial levar três ou quatro anos de tramitação não está fora da atual normalidade. A próxima pergunta é do Juarez, que mora na cidade de Alvorada. Ele diz assim, eu sou apreciador e admirador de esse maravilhoso programa. Muito obrigado. Nós também somos admiradores de todo esse pessoal que mora em Alvorada, adjacências. Então, a gente está kits aqui, tá, seu Juarez? Então, diz o seguinte, com quantos anos a pessoa tem direito ao LOAS e se é preciso ter tempo de contribuição? Vamos lá. O LOAS, ele é um benefício da Seguridade Social. Ele não é propriamente uma aposentadoria, não é um benefício previdenciário, é da Seguridade Social. Para ter direito ao LOAS, primeiro, no LOAS por idade, a pessoa tem que ter, no mínimo, 65 anos. E o segundo requisito é que a renda per capita do grupo familiar, ou seja, a renda por pessoa, não supere um quarto do salário mínimo. levando em conta que, se na família houver uma outra pessoa com mais de 65 anos, que receba um benefício de valor mínimo, esse benefício não entra no cálculo da renda familiar. Vou tentar dar um exemplo aqui para facilitar a compreensão. Se nós estivermos diante de dois idosos, um casal de idosos, com mais de 65 anos, em que um recebe uma aposentadoria de salário mínimo, o outro terá direito ao LOAS. Por quê? Porque o valor da renda, daquele benefício de valor mínimo, não entra no cálculo. Então, estes são os requisitos. Ter, no mínimo, 65 anos e a renda do grupo familiar não ultrapassar um quarto do salário mínimo. Apenas para não deixar incompleto. Existe também a possibilidade de LOAS para quem possui uma deficiência de longa duração. Mas isso a gente deixa para tratar num próximo programa. A pergunta é do senhor Ricardo. Ele diz o seguinte, daqui a um ano, fecho o meu tempo para pedir aposentadoria. Um amigo meu disse que houve mudanças nas regras para a liberação de benefícios. Mas ele não soube me explicar isso direito. Que regras são essas e se vão afetar quem vai solicitar a aposentadoria, doutor? Eu trabalho há mais de 20 anos com direito previdenciário e eu acho que nem eu ainda sei explicar tudo o que mudou. E venho estudando esta reforma desde 2019 com muita persistência. Porque realmente as coisas se complicaram. Mudou muita coisa. Mudou muita coisa. Só vou dar um exemplo. Como regra, o homem não se aposenta mais quando atingir os 35 anos de contribuição. Não. Tem que se enquadrar em alguma das regras de transição trazidas pela reforma da Previdência. E são cinco regras. Obviamente que eu não tenho nem tempo aqui para tratar das cinco regras de transição. Mas, por exemplo, a mais comum. Para que o cidadão se aposente, um homem, ele tem que ter completado no mínimo 33 anos de contribuição lá em 2019. Aí se pega o tempo que faltava lá em 2019 para atingir os 35 anos, que era a regra da época, e acrescenta um pedágio de 50%. Portanto, se faltavam dois anos naquela época, em 2019, acrescenta um ano. Contribui três anos a mais e aí com 36 anos poderá se aposentar. Esta é uma das regras de transição. Existem mais quatro. Então, o que eu aconselho ao nosso telespectador é que ele procure um profissional habilitado na área do direito previdenciário porque há inúmeras possibilidades. Prepare a sua aposentadoria. Faça um planejamento previdenciário. Eu sempre digo, às vezes, contribuindo um ou dois meses a mais, e não é brincadeira, é um ou dois meses a mais, pode haver uma significativa modificação no valor do benefício. Doutor Gustavo, eu queria fazer a última pergunta do programa, mas eu vou pedir, então, aquela sua serenidade, aquela maneira sucinta, como o senhor sabe falar. Está bem? O anônimo tem um problema de coluna sério. Posso pedir aposentadoria com valor integral? Tenho 60 anos de idade e 25 anos de contribuição. Não é a doença que diz se vai ter ou não direito ao benefício. É a incapacidade. Se o senhor demonstrar que esse problema que o senhor tem o faz ficar totalmente incapaz para o trabalho de modo permanente, o senhor terá direito à aposentadoria por invalidez. Do contrário, não. Chegamos ao final de mais um Consumidor em Pauta e que hoje tratou de direito previdenciário. Eu fico pensando aqui, puxa, me aposentei na hora certa. Então, está muito bom. E quero agradecer muito ao doutor Luiz Gustavo Ferreira Ramos que esteve mais uma vez aqui conosco abrilhantando esse programa e respondendo as perguntas de vocês. Eu quero também desejar a todos vocês um bom final de semana, já que hoje nós estamos na sexta-feira. Bom final de semana a todos. Muito obrigado. Muito boa noite. E até segunda. Bom final de semana a todos. Bom final de semana a todos. Tchau.